Eu vou falar agora três pecados que as pessoas cometem constantemente, sem saber que é pecado. Sem compreender que isso não agrada o coração de Deus. Preste atenção. A primeira coisa é a reclamação. Confere em Filipenses 1, capítulo 2, versículo 14. De tudo a pessoa está reclamando, murmurando, não sabe agradecer por nada, nada presta. Tudo ela encontra um problema. Isso é pecado. Fique atento. O segundo é não perdoar o próximo. Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15. São pessoas que costumam falar que só quem perdoa é Deus. Falam que a pessoa só faz mal a ela uma vez. Dizem, eu morro, mas eu nunca perdoarei o que ele me fez ou o que ela me fez. Isso é pecado também. É assim. A palavra de Deus nos ensina que devemos amar e perdoar o próximo. E chama de assassino todo aquele que odeia seu irmão. Fique atento. Porque isso também é pecado. E a terceira coisa, e não menos importante, é consultar a astrologia. Exatamente. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, está explicando bem direitinho. A pessoa acorda já, corre para o rádio, corre para a televisão, corre para a internet. Para quê? Para conferir o que é que vai acontecer naquele dia. A pessoa costuma dizer para todo mundo qual é o seu signo. Ah, meu signo é isso, meu signo é todo meu signo. Escorpião, cristão, não tem signo. Cristão tem fé na providência divina. Tem fé no Deus Todo-Poderoso, que pode mudar toda e qualquer situação. Tome cuidado e evite essas coisas. Porque sutilmente essas coisas vêm te afastando da presença de Deus. Mesmo sem você perceber.